oi oi eita gente que é gostoso silêncio chegar aqui no silêncio nem ligar motor nem nada né com o rio quando ele atinge a coloração dele mais ou menos normal o nível normal né fica bom demais para pegar uma isquinha e oi oi é meus amigos o pessoal já foi né eu fui lá na fazenda como sempre busquei aquela aguinha que eu preciso o gelo eu cuidei de umas coisinhas aqui na cozinha botei uma carninha cozinhar ali na pressão bom e agora tô fazendo umas bolinhas de missou aqui missou nossa aqui é bolinha de farelo de soja para de soja aqui ó para de soja puro tá vendo aqui ó então eu tô usando ele e essa aqui eu esqueci eu ganhei do 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 empresário japonês lá do mercadão municipal eu esqueci o nome dele da banca de pastel faz tempo já usei um agora tô usando o outro ele me deu dois pernelongo virado no bicho já tava aí agora pouco ele não veio tanto pernelongo quando eu botei essa roupa aqui meti veneno na roupa e toque de boa e quando pernelongo ataca o negócio é e vestir uma roupa e de preferência colocar veneno na roupa bota joga um pouquinho a mesma parte que ele fura a roupa assim braço que costa eu já os duas camisas por isso bom mas voltando o assunto da pescaria gente já tem uma parte de bolinha cozinhando ali ó vendo essas bolinhas aqui ó né botar a cozinhar como todo mundo já conhece deixa subir tira deixa esfriar eu quero tentar o pacu que agora a água começou a limpar só que eu vou fazer uma pesca diferente né eu não vou fazer aquela pesca de poitado esperando eu vou fazer uma pesca rodando com barco né e jogando a bolinha na água essa é uma pesca que geralmente você tem que fazer nos primeiros horários do dia melhor horário enquanto não passou nenhum barco ainda só o melhor horário então tô deixando tudo pronto pronto hoje para amanhã não fazer essa pescaria aí e a rua e a tem a opção de fazê-la com missô e trigo né mas essa farela de soja amarelinha aqui ó maravilha para fazer essas bolinha é uma farela de soja bem fininho né e que dá bastante liga para enrolar e ela não quebra você pode enrolar que ela amassa na mão mas não quebra porque tem umas umas composição se eu não souber fazer você vai enrolar começa a quebrar tudo né ou não fecha né e fecha direito apertando bem mesmo essa pesca que eu vou fazer é uma pesca que o quem gosta muito fazer ela é o gavasse e pesca pacu só assim e para um pouquinho para apoiar beleza né conforme o lugar dá uma paradinha e vai descendo vai descendo vai jogando a bolinha na água para um pouquinho no canto e assim vai vou aproveitar que eu vou ficar com esses restos de dia aí sozinho né e fazer uma pescaria Zinha do meu jeito aqui e essa pesca exige muito silêncio é a pessoa conversando fazendo farra batendo em barco não tem que ser silêncio mesmo menos coisa possível dentro de um barco só o básico né uma água ali um guarda-sol para quando parar porque eu com barco movimentando não adianta guarda-sol que o vento bate fica fazendo vela ah ah não é isso que é bom bem cedo e já deve ter subido já bolinha hein já subiu tirar ela aqui o miguel seu jumento não é para ter jogado fora água quente tem mais bolinha ali para mim para acabar né e é beleza enquanto aquela ali esfria terminar esse restinho aqui não precisa fazer muita bolinha aqui que tem fazendo umas 20 e 30 bolinha e se tiver que pegar pega e fazendo um feijãozinho ali e eu particularmente quando eu fico sem comer um feijão fica mais fraco mas quando eu como feijão também vai dando vai empaixando a barriga e aquela um bucho desse tamanhão assim já é grande né e o eu acho que já deve estar dando chimburé tem que tentar pegar o chimburézinho depois também né é uma coisinha de cada vez vou preparar essas bolinha aqui depois e a gente faz a pesca escolhe o horário para fazer essa pesca aqui mas daí é isso que já tá pronta e aí a gente ó aqui ó prontinha as bolinha passei no trigo né foi de pronto ó como fica ajeitado é isso aí tô ali cozinha no feijãozinho né e um monte eles assaram uma ponta de peito soliado serenado que falam é e hoje eu tô colocando ela na com a pressão junto com feijãozinho o que sobrou fazer um arrozinho e terminar minha edição ali não sei se eu vou dar conta terminar mas tem que terminar e depois ir para o rio e aí é gente ó ó tamanho essa piranha aqui vou fritar ela rapaz quero ver não já preparei aqui um feijãozinho né tá no jeito aqui um feijãozinho e ali um arroz e aqui eu vou fritar essa danada e aí 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 mal cabe no tacho oi O tempo tá meio emburrado Parece que vai chover de novo O pernilongo tá atacado no bicho, hein, gente Faz tempo que eu não vejo tanto pernilongo aqui Tô achando que Vou pôr o meu notebook dentro da barraca Ligar o ventilador E ter bronca na edição Dentro do barraca O problema é que quando eu ligo o notebook Na energia A bateria não aguenta Porque não tá tendo sol Esse que é o ruim E aí . . . . . . . Quase queimei aqui, olha O problema do tacho muito fino é isso Tá bom Já tá sem jeito de pegar, olha Pois é Um lado ficou mais queimadinho assim um pouquinho Mas o outro lado ficou perfeito, olha Muito bom Comer aqui com arrozinho branco e já era Olha gente, o tamanho dessa piranha Meu Deus do céu, muito grande Ai ai Isso aí deve ter comido muito peixe já, hein Nossa Senhora Mas isso aí gente, vou pegar um almocinho aqui E de tarde eu trabalhar no vídeo ali Vamos ver se dá tempo de dar uma pescadinha depois Vamos lá, né Vamos ver como ficou aqui Esse peixinho Nossa, não dá nem pra pôr no prato Tão grande que é Ó Nossa Olha só gente Coisa de louco Vai dar trabalho As costelas dela Nossa Olha Parece costela de pacu Pernelonga Tá demais, hein Gente Hum Vê chuva aí Tchau 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 . 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 Baixou mais um pouco Eita Jogar uma ceva aqui Mais Certo mesmo era Aí essas míbe não param aqui Hum Pesca batendo aqui em cima Silêncio que tá no rio Um só Eu vim aqui só pra trazer A ceva Sabe Mas Certeza que vai ser uns peixinhos Na varinha aqui Vamos ver E aí E aí Tudo raso aqui gente Quer ver só Manifestar peixe aqui Mandioca 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 cozida E não tá azeda Estão Mandioca Deixa eu ver Veja E agora já, tchau. Agora aqui quero orar de uma varinha sem chumbada. Olha o tanto de peixe boiando aqui. Olha o sardel. e o sardela isso aqui tem que ser sem anzolzinho pequenininho e sem chumbada que vê eu tenho que achar aonde que tá os anzóis tava um tubinho pequeno tá aqui achei não vou pôr nem a chumbadinha carocinho de arroz por nada cortar fora esse anzol tirar fora essa chumbadinha pequenininha e vou pôr só o anzolzinho bem miudinho tirar o excesso de linha e vou pôr a massinha mesmo a massinha croa massa tá muito grudenta aqui muito molhada e olha que eu botei trigo aqui dentro tem trigo seco aqui junto e olha só como que é só e aí é muito mal colocada mas tudo bem ó bate uma bate duas ó ó bate duas e solta ó o final é que a linha correr eu estou no farelinho e não estão querendo assim ó ó e é isso que atrai o peixe grande gente olha lá pegou ó aí ó tá vendo ó até assim ó é o único jeito de pegar a sardela e é uma das isca especial para gente usar aqui ó e aí e quando eu vou pegar umas duas dela uma meia dúzia dela e vou colocar aqui ó ó e o barco coitado ali no canal ó e aí e aí e aí olha o chamboré aí sem chumbar da gente tá vendo e aí é tanto de peixe isca tem gente e o nível do rio tá bom para tentar um pintado ali é só e aí vai fazer um ângulo diferente para vocês um ângulo mais longe né vamos ver um ângulo e aí tá brabo em ó é só é só bate uma, bate duas, pode ser até três. Quando a linha andar, pode fisgar. Bate uma, bate duas, ali andou. Ó, bate uma, bate duas, quando a linha andar, pode puxar. Vai. Ó, esse aqui fritinho também, gente. Nossa. O barco tá mais leve. Essa massinha tá muito mal arrumada. Mas mesmo assim, ainda dá bom, gente. Ó, vamos ver se é um piauí, ele bate uma. Opa, saiu a isca. Vou pegar mais um quilerinho aí. Deixa eu amassar direito a massa de trigo e água aqui, gente. Que tá bem mal arrumada essa massa aqui, hein. Nossa senhora. Deu uma ajeitadinha, uma amassada aqui. Que tá misturada uma massa mole demais com o trigo seco, que tá aquela bagunça. Ó. Um. Dois. Um. Um. Só esperar a linha andar. Andou. Olha. Opa. Um. Vai um. 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 Andou. Vai. Andou. Uh. 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 vou parar o barco ali, gente, isso quer um sardelo dessa aí, vou lá pegar minha cartilha, tá ali na pampa opa, fui tirar pra bater alagarro ó, andou com a linha já era, ó, opa, iiii, cd aqui é um vídeo direto pra vocês, gente, tá, vou fazer esse vídeo direto aqui pegando essas iscas, ó certo, né vai, ó vai aqui deve entrar mais um pial aí eu vou pôr a carretilha grande ali gente eu vou pegar mais um ai ai vocês imagina isso aqui fritinho gente imagina isso aqui fritinho nossa e aí ó bate uma você vem só na primeira jogada já tá ela já pegou o opa escapou e o bichinho tão bravo aqui ó e despede piau gente e até um chimburé para impor na isca ele jogou por ele já gostar o barco ali a cada pedra e já arremessá-la E aí E aí E aí E aí E aí E aí e eu não adianta nem juntar mais que já tem muito né você começar a soltar e tentando pegar um piau é isso dá um frito em ó E aí 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 que é gostoso silêncio chegar aqui no silêncio nem ligar motor nem nada né com o rio quando ele atinge a e a coloração dele mais ou menos normal o nível normal né fica bom demais para pegar uma isquinha E aí E aí E aí E aí E aí E aí e o piau chimburé deu uma e afastada achei que eu soltei aquele um que tava no viver e aí E aí E aí E aí e a última tentativa de pegar um piau o mundo é e aí E aí aí E aí e aí Tchau. Tchau. Mandilo. Mas é isso aí, gente. Com esse vídeo direto que eu gravei pra vocês. Tá bom. E é isso aí, gente. Compartilhe, curtam, compartilhe. Se inscreva que eles não são inscritos, tá bom? Então, é isso aí. Um videozinho rápido de pegando a isca pra uma pescaria de dourado ou pintado ou barbado. Tanto a sardela quanto o piauzinho. É muito bom. É isso aí. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.